TEM É moleque Isso aqui é só pra não acostumar Ficar porra de vacilação no meu canal Enfim né negado, eu to aqui antes do vídeo pra explicar um negócio Rapidzinho, porque é o seguinte Neguinho, bom o nego vai Perguntar, ai Leléo porque Esse vídeo não tem facecam? Mas eu gravei com facecam, se liga só como ficou Aquele lookinhas otário que ta vivo ainda Essa merda, mas botei pra cá? É ou seja, ficou uma bosta neguinho, por isso que eu não botei Então se você porra imagina Eu to tomando susto assim Tendo viado, que é a mesma coisa Enfim né, só e só e continue com o vídeo Valeu Vídeozinho lindo Meu irmão, me fala que eu to perto do final do game Me fala que eu to perto do final do game Minha de sal, ai eu amo sal Vambora É aqui ó, acho que é pra cá mesmo que eu vou ter que vir Pegar meu boloque na mão aqui já Que eu não quero saber de graça comigo não Aqui ó, ta que nem o T-Lex agora Calma ai Porra, vai ficar tacando meu olho aqui Ta nem pra caralho Que porra aqui nego Eita Vai se fudeu rapa Ai ó, a bala cantando, a bala cantando Vem Isso ai, isso ai Calma, vem Caralho, eita, eita Calma, calma Ai, to doidado, até doidado, vou te matar na... Não to com faca aqui não, vai sendo bala mesmo então Vem cá Caralho, que cara inconveniente mané Eeeeeee Ai o tratorzão aqui Por que no momento um trator de ruba essa merda aqui Muito mais fácil que eu tinha que fazer Ai eu nem sei o que eu tenho que fazer nessa desgraça ai Não Eiii, ai ó Já to até preparando já, neguinho Vou até recarregar minha arma aqui, tá ligado? Que porra que eu to, neguinho Vai dar merda, vai dar merda Fala aqui da merda aqui ó Desgraça rapaz, ai ó Já foi eu pro saco ai Também outra aqui pro saco aqui Aí otário Comigo é assim que funciona A bala canta e vagabundo não tem dó não Aqui é a dó pro vagabundo A dó pro vagabundo aqui comigo é isso, tá ligado? Dó de vagabundo é bala na cara Tamo descendo hein Não quero que tá saindo do subsolo não Se eu tinha achado adolescente eu vou resumir na bala em ó Strafe Strafe Ó o barulho Ó o barulho aqui nessa porra Tem gente aqui hein E não fui eu que convidei essas porra pra vir aqui no meu aniversário não Aqui ó Que que é isso aqui? Ih peguei Tô cheio das bombas Porra tô com pistola sem bala mirando por que moleque? Achei a caixa de pandora, nego Abre essa merda aí velho Aqui ó Já pitou o bip já ó Chegou a mensagem no whatsapp Vambora Que que tá acontecendo aqui? Não sei Moleque tô fazendo toxina Nem lembro pra que tô fazendo essa toxina Eu sei o que tô fazendo Tem ninguém aqui na água não hein Tô falando daqui porque eu tô vendo aqui Que é água cristalina Eu sei que não tem ninguém na água hein Meu irmão Vou te enfiar a mão na cara agora ó Já tô até mirando que eu sei que vai aparecer aqui ó Ai meu Deus do céu velho Caralho que eu me olho pra trás Daí o que? Cabeça da na minha cara Você viu que a minha bala já cantou já o desgraça Isso aí não é bom não hein Isso aqui não tá maneiro não Sai da minha frente aí velho Sai da minha frente aí que tá Tá Fala aí Jessica Tá dando merda aí ó Pegar um negocinho aqui ó Ai 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 Sai da minha frente aí o biado Vambora Vambora Sai da minha frente aí que eu tenho intenção nenhuma de ficar de treta não Esse bagulho de treta treta não é comigo não Tá ligado? Calma aí calma aí calma aí Cadê? Acabou Mais de hee pra mim É meee Desgraça Isso aqui é meu hee Para de well Já falei pra ele que tá nas minhas costas Isso tem que matar que esse aqui é rápido ó Filha da puta Vem Mais de graça mesmo só otário Aaaah Meu Deus do céu Olha o reflexo Daí bem que tem reflexo do caralho meu irmão A player competitiva da địa de Elvis Aí ó Comigo é assim a bala canta da cara Quem é bala canta da cara Eu sou assassino de demônio Lé leu The new satanás slave, neguinho Slave não, slave é caralho Porra, não é slave não, é slave, filha da puta Por que eu sou a puta do satanás, eu sou escravo de satanás Olha a merda que eu falo Puta que pariu, o gordão Olha o de vidro ali, olha o de vidro aí Ai, dojeira, ai dojeira Quadro de vidro, quadro de vidro, isso aí, moleque Pula, pula essa porra, foda Se tem essa porra com a gente, dá o... Pega o bagulho aqui, vai, sobe Sobe, sobe, sobe É, triplado de verro Gordo não aguenta correr, gente, ó Não, desgraça quando corre, faz o strength, leão Leo, faz o strength, leão Bata o gordo, gordo vai me pôr medo pra tomar bala Caralho, faz o strength, leão Ele é da puta, gordo é uma pra minha merda Gordo pra minha merda Aí, ó, aí que eu faço com o gordo, ó Ó, olha o que eu faço com o gordo O jogo tá bom pra usar essa merda, não tá? A gente vai usar essa porra aqui agora Pouco do satanás do gordo Fazer um bacon Sai, 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 gordo, sai, gordo Sai, gordo, sai, gordo Cadê a bomba, cadê a bomba, cadê a bomba Bota aqui, ó Bota aqui a bomba, velho Isso Não, não, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gordo Ai, sai, gordo Todo dia tem uma merda Vontade de morrer do caralho, mano Gordo sempre tem que fazer uma merda, né? Impressionante Então eu não se mereço isso Não vomita em mim, não, viado Lá que você é porco Matei, viado Finalmente, porra Gordo aqui pra mim, otário, rapaz Caraca, bicho escroto, velho Bicho babaca isso aí, velho Na moral Porra Nunca vi os gordos ser resistente E essa cadeira eu conheço, hein Jandira tá fazendo alguma merda aqui Já vou pegar minha arma na mão Que com o Jandira a gente brinca É assim, ó Porra, Jandira Já falei pra... Meu Deus do céu, velho Aqui que vai ter uma merda Aqui quando começa a atacar a boneca no chão É porque eu sei que vai dar merda Mas eu voltei pra casa, velho? Viado, mano Porra, velho Esgona o quê, velho? Moleque, na mão Eu tô vendo um susto do caralho agora, mano Porra, quando for ter visão Dá aquela... Mas vai valendo Não precisa ser jump scare bolado, velho Porra, meu irmão Eu fico atendendo telefone pra dar essas... Ai, meu... Puta, de novo essa merda Puta, ai, ai, ai Ué, criança Tô na tua mira já, hein Vai sumir não? Tô supendo que eu sumi, velho Tu vai sumir não Criança mal educada Vou até você se não vai sumir A cabeça vai ficar de graça Sabe? This is your fault Aqui, ó, foto de cabeça vai na minha cara Aqui Meu irmão, eu tô vendo que vai dar uma merda aqui, ó Porra, velho Porra, velho Tá, saca, eu vou pra cá, vou pra cá Não, eu dei que pra cá, né De desgraça, de crença It's ok? Ó, a faca ali na outra mão dela Que o rinho o quê? Ih, canta a boca aí, criança Quem manda aqui? Eu vou te abortar aí com 10 anos de idade Ai, meu Deus Eu já sei que a piranha vai vir Como? Eu ia te embaçar Calma aí, limpa o monitor Não adiantou, não Eu tô escaldado Help o quê, garoto? Aqui, ó Ó meu help aqui pra tu aqui, ó Já peguei meu help na mão, ó Ai, porra Isso me assustou com a minha própria sobra, moleque Porra, neguinho Eu vou descer Eu acho que eu fui pro caminho errado Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus Ai, sai, sai Puta que me pariu, meu coração, velho Sai, sai, velho Não, não Não tem graça, não tem graça Puta que me pariu, velho Caralho, agora eu enfartei Vou descer, vou descer Vou embora Vem cá, Evelyn Eu sei que você vai dar minha Cadê Evelyn? Boa, cadê Evelyn? Eu tenho presente pra tu aqui É um Bulldog fortemente armado Piranha do caralho Vim na minha ouvida Vim a vaca Eu vou enfiar assim Aí, ó Aí, ó Meu player Play, eu só brinco comigo mesmo no banheiro, otário Que foi essa? Não Get that away from me Ih, caralho Eu vou dar herói na banho Ai, sai Ai Meu Deus do céu Sai, sai Meu Deus Sai, viada Esgravo Não, não, não Que que é isso aqui? É aquela mulher que é gigante Ah, isso aqui, velho Ah, isso aqui Não, não Sai Ai, não Não Sai, não Não, meu Deus Sai de mim, velho Aê Vamos tomar vacina Vamos tomar vacina Vamos tomar vacina Não, não Eu dei tiro mesmo Eu tô nem aí pra essa porra, não Ó Pô, tô querendo te ajudar Eu vaca Vou te dar um tiro na cara Na moral, velho Já era, já era Tô chegando já Vai perder E aí, ué Minha otária E aí E aí Toma vacinacinha É, mano É vacina, velho É da febre amarela Cheio de macaco raivoso Ponto Mais uma criança vacinada, rapaziada Ué Caralho, Jandira Que que aconteceu, velho Ai, meu Deus do céu Porra, que nojela, velho Puta que me pariu E aí O que que eu faço agora? Aaaaa Dá bala, negu Quem manda aqui alguém, rapaz Não tem dentro da porra, não Comigo a bala canta, negão Eu acho que eu tô fazendo errado Calma, calma, Jandira Jandira Calma, Jandira 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 Melhor tu acertar Calma Chegou perto demais a bala Taca fogo Filha da puta Volta de ré Volta de... Ih, rapaz Caralho, o que que eu faço? Eu não tô mais entendendo nada desse jogo, não Enfim, né negado Eu vou dar minhas ruas por aqui E vou gravar outro em seguida Porque minha... Pela minha contagem Minha webcam Minha câmera aí do celular já deve tá cheia Então eu vou fazer aquele negócio Passar pro computador E depois já volto a gravar aqui Enfim, né Tá muito doido esse final Tomei muito susto E é... Tá muito louco Eu quero continuar essa porra aí Então, valeu Um abraço E ó Beto aí, mano Uhul Tomei muito susto 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 Tomei muito susto